Em um projeto grande como esse, todos os detalhes são feitos na última etapa e todo mundo precisa ajudar. Esse bronco ficou bem alto, hein? Eu tô na ponta dos pés e eu mal consigo ver por cima da porta. Eu tô ansioso pra devolver o bronco pro Toninho hoje. Eu acho que nós queremos uma coisa que o mundo dos broncos nunca viu antes. É muito legal dar o nosso toque especial em um dos primeiros modelos do bronco. Tony, obrigado por se encontrar com a gente aqui no Extreme Off-Road Park. Eu trouxe alguns amigos comigo, eles são do Lone Star Early Bronco Club. E eu acho que esse é o lugar perfeito pra devolver a sua picape, porque, apesar de a gente ter personalizado muitos carros na oficina nesses últimos 20 anos, a gente nunca havia colocado as mãos em um bronco. E ficou animal. Eu só vou falar isso, ficou animal. Eu sei que você tá louco pra ver, vocês também querem ver, hein? Olha isso, eu nunca vi um bronco assim. A combinação de cores, a altura, tudo ficou incrível. Ficou demais, viu? Olha, que bonitão. Fizeram um trabalho e tanto. Ficou muito bonito. Bem melhor do que eu esperava. Uau! Comparando antes e depois, foi uma transformação total. Agora ficou estiloso de ponta a ponta. Nossa! Colocamos para-choques novos na frente e atrás. Por baixo, a suspensão é toda zerada. Praticamente a única coisa original é o chassi. Nós cortamos o resto do carro. Braços de suspensão triangulados atrás. Braços paralelos na frente com amortecedores especiais. Estreitamos e inclinamos o para-brisa pra trás. Fizemos uma gaiola de proteção com as mesmas linhas. Isso deixou o carro mais esportivo e arrojado. Rodas Aro 24 com pneus 37. Cara, que beleza. O jipão ficou alto. Esse é um dos broncos mais animais que eu já vi, viu? Parabéns. Muito obrigado. Eu agradeço. Se a chuva te pegar de surpresa, você não precisa se preocupar. Tudo no interior foi fabricado totalmente à prova d'água. Desde os bancos, aos painéis das portas, o carpete, até o sistema de som. Você pode molhar o interior sem esquentar a cabeça. Vai poder surrar esse jipe na lama ou dirigir em qualquer estrada do país. Valeu, Tim. Ficou demais. Vocês capricharam. Além do Tim, a equipe inteira da oficina se dedicou e fez esse projeto com muito amor. É um grande prazer pra gente. Foi o nosso primeiro projeto com o Bronco. E foi muito legal colocar o nosso toque especial nele. É, não existe nada igual. Com certeza. Eu adorei a cor que você escolheu, tudo. Vocês mataram a pau. O cinza e o azul são uma combinação bem bonita. Parece as cores originais da Ford. Ficou incrível. A combinação é perfeita. E além de bonito, esse jipe tem potência sobrando. O motor é um coiote de 5 litros. Com um supercharger. É. Esse carro vai voar baixo. Então vamos testar. Ih, meu Deus. Preciso de uma escada pra subir. Pelo jeito esse carro vai ficar só pra você, né? Pode crer. Eu não vejo a hora de assumir o volante e ver como ele anda. É, eu também. Adorei esse som. É. Bill, vocês capricharam mesmo. Valeu, Tony. Eu agradeço pela chance de fazer esse projeto pra você. Foi muito divertido. Depois de dar uma volta no Bronco e ver o Tony e o pai dele com um sorriso enorme no rosto, eu sei que eu e os meninos da oficina fizemos o que eles esperavam. Nós realizamos o sonho de infância do Tony. Qualquer dia fica gostoso assim, né? Bom demais. Não, 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 não Transcrição e Legendas Pedro Negri